Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre Tlow. Tlow! The Last of Us, episódio 2. E assim, manteve o nível, agora já em ambientação de ameaça. Eu gostei muito desse segundo episódio, principalmente pelo fator ambientação e pelo fator tensão. O primeiro episódio terminou eles rompendo a grade e adentrando ao espaço contaminado, espaço infectado. E ali a gente já imaginava que o perigo seria bem maior. Mas assim, o episódio entrega, o nível continua igual e a tendência é melhorar. Eles conseguem entregar bem todas as questões, né? Como ficou, novamente, eles fazem um rewind, né? Eles vão pro passado, só ali desenvolvendo alguma coisinha, né? De uma mulher especialista, epidemiologista. Eu achei essa cena fantástica. Eu também achei incrível o choque que ela tem quando ela fala pro cara, né? Explode tudo. Não tem o que fazer. Quando ela falou isso, eu achei sensacional. Joga a bomba. É, entendeu? Isso é legal pra caramba, porque vai mostrando pra gente o grau de periculosidade do vírus. Não tem o que fazer. Ela falou, não existe nada, não tem nada que pode ser feito. A gente vai, claro, entrar no episódio. Mas como o Gabriel falou, a gente conhecia onde o Joel tava. Eu vou falar Joel, não vou falar Joel, tá? Então não enche o soco também, que eu tô de mau humor hoje. Então assim, vai ser um Joel. E a gente sabe como é que o Joel tá naquela ambientação pós a catástrofe toda do vírus. E aí, como o Gabriel falou, a tensão de onde os seres humanos estão vivendo, como eles estão trabalhando, agora fora, num lugar onde não tem nenhum controle. Um total, um lugar inóspito onde as pessoas infectadas com o vírus perambulam por aí. E a gente vai descobrindo mais coisas do vírus. Talvez alguma espécie de evolução do fungo, né? Porque o fungo, as bactérias, elas vão evoluindo. E aí as coisas estão começando a ficar mais interessantes. Começando a ficar mais interessante. E é um episódio que entrega a tensão e a expectativa, né? Porque agora não tem mais controle. É uma arma na mão e um segredo. É isso que virou o Tlou. Agora eu só vou falar Tlou. Tlou. Gostei bastante do segundo episódio. Entrega bem, mantém a tensão, mantém a carga de expectativa do que vai acontecer com... Fora da muralha. E se seguir nesse ritmo é um forte candidato a melhor série aí. Melhor adaptação de game até agora. Melhor adaptação, inclusive, né? Já tem umas matérias interessantíssimas de fãs de Resident Evil implorando pra HBO Max uma adaptação fidedigna como essa. E o engraçado é que o Tlou é muito para esse circo Resident Evil. É, lembra muito. É, lembra muito. Todos ali, assim, claro, umas coisas originais, mas a premissa é basicamente a mesma. Eu acho que o Resident Evil é até mais fácil. Sim, com certeza. Por conta de ser a mansão, se for seguir a história correta do primeiro, era muito mais tranquilo. Mas a gente vai falar sobre esse segundo episódio que realmente continuou muito bem. Exatamente, porque assim, essa cena da bióloga eu gostei bastante, porque ele faz um flashback voltando pra 2003, aonde começou a proliferação do fungo, aí a bióloga fala que o Cordyceps não desenvolve em humano, e aí o cara apresenta pra ela uma infectada já morta, e aí a bióloga, ela começa a falar, porque o general ali fala, meu, o que a gente tem que fazer, tal, aí ela pergunta, quantas pessoas da empresa que ela estava estão desaparecidas, o cara fala 14, e aí num trabalho de câmera que acontece no primeiro episódio também, essa valorização da intensidade, a câmera aproximando devagar, isso é excelente, porque essa câmera aproximando devagar, ela trabalha essa carga, pra mim começou do mesmo, do mesmo forma que o primeiro, sabe? Então, tá mantendo a fidelidade, a gente vai trazer isso no decorrer do vídeo, os nossos colaboradores aqui, o Gui, o Matheus, que são especialistas em The Last of Us, eles assistiram junto com a gente simultaneamente, né, e eles sempre passam a visão deles em relação ao jogo, e mantendo a fidelidade com um toquezinho que eu assisti, quando eu assisti, vocês vão saber, quando eu assisti eu achei meio forçada a cena, e aí depois eu descobri que essa cena não existe no game, então significa que eu estou alinhado já com algumas adaptações, mas primeiro galera, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta e compartilha, Loja da Linhagem, todas as camisas do vídeo disponíveis na lojadalinhagem.com, a gente segue desmonetizado, mas muito motivado, então se vocês quiserem ajudar a gente com o Pix, a nossa chave Pix e o QR Code estão disponíveis na tela, eu quero fazer um convite pra você, segunda-feira a Brasil Paralelo lançou um documentário muito importante sobre a saúde mental, quem é que lucra com os transtornos mentais? Segundo a OMS, mais de 700 mil pessoas morrem em decorrência desse mal todos os anos, o nome do documentário é A Fantástica Fábrica da Sanidade, a Brasil Paralelo desenvolveu esse documentário com muito carinho, e dividiu em três episódios, o que ela fez? Ela selecionou mais de 20 especialistas pra desenvolver sobre o tema, e como janeiro é o mês da saúde mental, a Brasil Paralelo tá tendo essa atenção especial, só que é só pra membro pessoal, então assim, se você quiser assistir A Fantástica Fábrica da Sanidade, a gente vai liberar pra você 20% de desconto, 20%, se você assinar o plano básico, sai de R$19,00 por R$15,00, você já consegue assistir esse documentário e todos os outros, então no link aqui na descrição, 20% de desconto, e seja membro da Brasil Paralelo. E se você é homem e tá perdendo os cabelos, seja pelo pós-covid ou por estresse, nós vamos apresentar pra você a empresa Ervic, a empresa responsável pelo tratamento revolucionário de dermocosmética do Brasil, e a Ervic desenvolveu o Rervic, que é o estimulante capilar, que você pode utilizar na barba, na sobrancelha, e também no cabelo. A cada 10 pessoas que compram o Rervic, 9 compram novamente devido a sua eficácia, é um tratamento que tem a segurança e o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, possui nanotecnologia em sua formulação, além de dezenas de princípios ativos, que vão contribuir pro fortalecimento da raiz do seu cabelo. Galera, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão vendo vários antes e depois, realmente eu tenho colegas que utilizaram, realmente eu vi a eficácia do tratamento, e o negócio é o seguinte, em parceria com a linhagem Geek, a Ervic vai proporcionar pra você descontos de 30%, 40%, até 60%, 60%, exatamente, galera, aproveita que estamos no começo do ano, já faz um tratamento, não espera se agravar o problema, aproveita e faz o tratamento de um ano e recupere a sua autoestima. Ponto aqui de desenvolvimento, tá? A gente está agora na jornada, primeiro que eles começam ainda desconfiados da Ellie, você pode reparar que logo no começo da cena, a Ellie está dormindo separada, e eles parecem que nem dormiram, eles estão olhando pra Ellie, a Ellie acorda, e eles ainda estão desconfiados, mas é engraçado que dá pra perceber que o Joel, ele não quer acreditar ainda, que a Ellie pode ser a chave pra cura desse problema. Ainda existe muito atrito entre os dois, mas eles têm que ir até o ponto de encontro com os vagalumes. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí. Quem lembra dessa música? Teve uma infância feliz. E aí, eles vão... E assim, aí começa pra mim um dos grandes pontos do segundo episódio, que é a fotografia. Cara, a fotografia desse episódio é sensacional. Planos abertos, você vê a cidade completamente destruída, eles passam por ponte, e aí eles vão entrando em locais, primeiro eles entram num hotel completamente destruído, tem até um lago dentro do hotel, eles atravessam esse lago, porque eles precisam... Eles têm duas opções, ou eles vão em linha reta, que é o mais perigoso, ou eles vão contornando, que é o mais longo, porém o menos perigoso. Então eles vão no menos perigoso. E a partir daí, eles começam essa caminhada. O legal é que quando eles chegam no alto do prédio, essa cena eu achei fantástica. Que é, você tem a visão completa, o Gabriel falou muito bem, eles trabalham muito bem o cenário apocalíptico, porque é um cenário apocalíptico, dos prédios, um se segurando no outro, completamente destruído, completamente abandonado, cheio de mato, cheio do fungo. Eu me cocei muito nesse episódio, porque dá... Eu fiquei com vontade de comer pizza de shiitake. Me dá uma... Me dá uma... Nossa, dá um negócio, isso também eles sabem fazer muito bem, porque depois a gente vai chegar na cena, na cena bem chave e iniesta, fazia tempo, né? Fazia tempo, hein? Fazia tempo, chave e iniesta desse episódio. Ele te dá uma repulsa, porque o fungo, ele pega uma parte da pessoa, ele domina a pessoa inteira, e fica sempre uma sobra no caminho. É, ele se espalha por tudo, o fungo contamina tudo. E é muito individual, não é a mesma fórmula, né? Não é, por exemplo, como a gente estava falando da comparação com Resident Evil, os zumbis, eles são muito parecidos. Os fungos, eles são diferentes, porque um ele domina mais o corpo, outro tem menos a cabeça, outro fungo tá, sabe? É bem diferente. E aqui a gente começa a ver já uma aproximação da Ellie com o Joel, porque o Joel, a gente sabe, ele tem essa postura absolutamente cética, porque ele tá naquele lugar e aconteceu tudo. O irmão dele sumiu. Tem um evento pós-traumático. É, a filha dele morreu. Então ele não acredita mais em nada. E é interessante que no diálogo ele falou, ele falou assim, olha, não tem mais isso, não tem cura, não tem nada, porque provavelmente essa esperança já deve ter sido alimentada muito. É verdade. Das pessoas que demoraram pra ser totalmente dominada pelo fungo, e aí ele não acredita mais. E a menina tá ali, e claro que tem, né, aquela relação, que provavelmente eles vão explorar muito, dele ser a figura paterna da menina. Exatamente. Então aí ele junta, ele, a Tess e a Ellie vão para o museu. Cara, quando eles chegam no museu, pra mim é o ápice, é a grande cena do episódio, porque eles entram no museu, só fazendo um complemento no que o André falou, legal que o fungo, ele não, ele não incorpora só no ser humano, ele incorpora na natureza e em tudo. Você vê o fungo no chão, nas paredes, isso é muito legal na série, muito bem explorado. E foi explicado no primeiro episódio, que esse fungo, ele, ele, ele existe de verdade, ele existe de verdade, e só que ele, ele não sobrevive ao ser humano, ele não sobrevive ao ser humano, ele, ele consegue fazer isso em todos os animais, então é legal esse ponto, por exemplo, o ponto do começo que a gente tava falando, da epidemiologista, provavelmente, da mulher lá em, Indonésia, na Indonésia, não tem no jogo, mas é aquela, é aquela explicação científica, pra validar mais a série. Eu acho interessante isso, eu acho interessantíssimo isso, acho que cabe muito bem, e eu gosto muito, do, do flash forward, e do flashback, eu gosto bastante disso. Bom, entramos no museu, entramos no museu, a direção já apresenta pra gente, um cara morto, mas morto, há pouco tempo, porque o sangue ainda tá bem, bem fresco, bem vermelho, e ele tá meio que mutilado, né, e a Ellie, ela fala, mas pô, eu fui atacada, mas não foi desse jeito, então, já trabalha a gente, pra expectativa do que vai vir. É, ou um monstrão diferente, ou uma evolução, exatamente, do fungo. que é o que aparece pra gente, né, os instaladores, quando os instaladores começam a aparecer, eles tem, eles tem características diferentes, é meio que uma segunda evolução do fungo, eu fui pegar a informação aqui, os instaladores, eles são uma evolução dos infectados, a pessoa infectada, ela leva cerca de um ano, pra virar um instalador, por conta da sua exposição prolongada do fungo, eles são cegos, mas possuem uma grande capacidade auditiva, e isso eu achei sensacional, eu também achei bom, porque na hora que o Joel percebe, que são os instaladores, ele chega pra Ellie, ele já fala assim, silêncio total, silêncio total, aí ela dá uma questionadinha, e ele é silêncio, e aí quando eles estão ali, naquele ambiente, onde os instaladores começam, fazer uns ruídos meio estranhos, e começam a se aproximar, ele só fala, ele fala assim, eles não conseguem enxergar, mas conseguem ouvir, e aí começa aquela cena de tensão, que você fica, é boa, muito boa, bem dirigida, bem feita, com a câmera na mão, pra dar a sensação de estabilidade, de medo também, de verdade, muito bem feita essa cena, muito boa, e dá aflição do bicho, dá aflição, porque é o cabeça de couve-flor, dá pra perceber que eles não tem a visão, porque meio que o fungo, ele se prolifera bem aqui nessa região, então eles não conseguem enxergar, eles têm uma boa audição, então é aquela coisa, anda devagar, aí o Joel pisa no caco de vidro, essa é clichê, mas sempre funciona, e assim, isso aconteceria comigo, isso eu nem falo que é clichê, porque, eu ia acontecer comigo, eu ia passar um rato na hora, essas coisas, eu sempre, depois que eu tive gata aqui, eu sempre criticava aquela cena de terror, que quando passava o gato correndo, sempre criticava, é clichê, mas depois que eu tive gata aqui em casa, ela já me assustou umas quatro vezes, então eu falei, então beleza, é normal, eu mudei o meu conceito aqui, mas primeiro a Ellie, primeiro é ela que faz barulho, só que ela faz barulho da respiração, é isso aí, porque você, eles, a audição é boa pelo jeito, a audição xiriú, e aí ela dá uma suspirada rápida, ele vai, vai pra cima, e aí vai, e a gente tem o confronto do Joel com o bicho, ela se esconde, a Tess também vai pra outro lugar, depois ele encontra com a Ellie, que ela tá no, o cara tá em pé, ela tá no, tá encostada, sentada, aí que ele pisa no caco, e aí tem um novo confronto, mas tudo no mesmo ambiente, numa tensão gigante, e é legal que o Joel falou no começo, falou assim, olha, o barulho vai atrair a turma toda, então, a gente tá ligado que, qualquer barulho, não vem só aquele lá, não vem um só, vai vir todo mundo. Então, uma cena anterior que eu ia falar, que eu acabei esquecendo, foi quando, eles estão, em cima do prédio, e a, a Ellie, ela tá enxergando, um monte de infectado, aquela cena eu achei, sensacional. E é de longe, novamente, quando você não tem muito, você não tem muito dinheiro, que a série, o orçamento é menor do que um filme, você coloca de longe, você não aproxima, você pode dar uma maquiada no VFX, depois no pós-produção, pra quem não conhece, o que é VFX, é o pós-produção, efeitos especiais, a câmera não chega a focar, você só vê, a movimentação, a movimentação lenta, da turma infectada, e muito bem feita, porque de longe, e ao mesmo tempo, que você vislumbra, a paisagem completamente destruída, então você tem uma composição, muito boa ali, que corrobora perfeitamente, pra série. Me lembrou muito, Jaspion, quando, esse aqui, assistir o Tocosado, só vai lembrar, quando o Satangos, tá construindo o império dos monstros, na terra, fica tudo assim, tudo vira floresta, tudo vira floresta, e parece, a cidade, parece uma floresta. Me lembrou, eu sou a lenda. É, também, e aí o que que acontece, eles conseguem se livrar dos instaladores, só que, a Tess, a Tess é mordida, é, ela é infectada, eles chegam no ponto de encontro, pra, pra encontrar com os vagalumes, os vagalumes estão todos mortos, e aí tem, a diferença, do game, pro, pra adaptação, do live action, porque, a Tess, ela foi contaminada, ela foi infectada, ela mostra, a, a, a Ellie, também foi mordida, no ataque do instalador, mas, percebe-se que, não evoluiu, a mordida dela, e a da Tess, evoluiu, então, ela fala pro Joe, fala, meu, você vai ter que levar ela, de qualquer jeito, porque, ela é a esperança, e o Joe, ele ainda, estava resistente, mas, falou, meu, tudo bem, eu vou levar, só que, e aí, tem uma outra coisa, que eu achei excelente, que também foi desenvolvido, foi aprofundado, pra gente entender, que é a comunicação do fungo, isso, porque o fungo, ele é espalhado, pelo, pelo chão, e eles, se comunicam, pelos fiozinhos, pelos fiozinhos, de macarrão, parece macarrãozinho, parece miojo, o negócio, e todos estavam mortos, os vagalumes, por ataques, dos infectados, e aí, o fungo, você vê o fungo, entrando, nos ferimentos, dos mortos, e se comunicando, com aquele monte, de infectado, que estava deitado, no chão, e aí, todos começam, a se dirigir, a mansão, onde eles estavam, como a Tess, estava infectada, ela falou, meu, vai na frente, que eu vou segurar, aqui, os bichos, porque eu não tenho, mais saída, e aí, tem a grande diferença, na série, vamos falar primeiro, na série, o que ela faz, ela derruba, vários tonéis, de gasolina, de combustível, granadas, vai riscando lá, o Zipo, que nunca funciona, essa é clássica, então, não pega de primeira, né, não, não, o Joel e a Ellie, sai correndo, e aí, ela, claramente, vai se sacrificar, e explodir, o máximo, de infectados, eu não gostei, da cena, do infectado, chegando, e, meio que, dando um beijo, nela, e, é, eu também não, eu achei, muito forçado, sabe, pô, ela, ela, ela já não gostava, ela não queria se transformar naquilo, ela, por isso que ela se explodiu, né, agora, por que que ela deixou o cara se aproximar e tal, não, dava uma bica nele e esperava, mas tudo bem, e aí, ela se explode, mas a cena, é, ela é forçada, só que ela é boa pra dar aflição, é lógico que dá uma aflição, ela é boa pra dar aflição, ela é boa pra isso, e aí, ela tem, tem o sacrifício dela, e agora, a gente tem só o Joel e a Ellie, exatamente, aí que vai, aproximação, provavelmente, dos dois, no game, pra quem não jogou o game, ao invés dos infectados chegarem ali na mansão, é a Fedra que chega, e aí, a Tess, ela tá armada, ela consegue balear dois agentes da Fedra, mas os outros matam ela, então, ela morre pela Fedra, eu achei mais legal a morte na explosão, eu achei mais legal, eu só não gostei dela ficar esperando o infectado vir e passar o miojinho pra ela lá, aí eu achei que, podia ter dado um tiro na cara, sei lá, dá um tiro na cara dele e fala, ó, você, seu desgraçado, você, aquelas frasezinhas final de explosão, sabe, sim, e aí joga, joga o zippo assim, câmera lenta, mas tudo bem, beleza, você pode ter gostado, se você gostou, opinião sua, a gente não gostou desse, esse beijo, mas concordo com o André, é uma cena que dá aflição, foi um infectado mais carinhoso, foi um fungo que o coração ainda não foi completamente infectado, exatamente, e aí termina o episódio, mas é um negócio que, mas é um negócio que, a cena é, é forte, é forte, eu tenho aflição desses negócios aí, e aí termina o episódio, novamente dizendo, várias cenas do episódio, iguais ao game, até enquadramento, enquadramento, até as falas, são iguais ao game, para você ver como, eles estão respeitando demais, olha só, tem que dar os parabéns, para o que estão fazendo até agora, segundo episódio, continua no mesmo nível, e vamos ver o que teremos no terceiro episódio. É, a série está muito boa, muito difícil, né, uma adaptação com algo que já tem roteiro, já tem storyboard, já tem, já tem até falas, tem tudo, tem roteiro, é difícil demais, né, mas o pessoal está conseguindo bem, e para mim, eu sempre vou falar isso, todos os vídeos que for bem, o The Last of Us, é um recado para o mercado, de como se, como se faz uma adaptação. E apesar aqui, da Bella Ramsey, ser descaracterizada, em relação a ela e do game, trabalha bem a menina, a gente precisa destacar isso, trabalha bem, é legal também que, ela está mostrando, um lado mais infantil, ela tem uma inocência, ela não é aquela berés, sabe, ela tem inúmeras situações, de medo, de fragilidade, isso é importante, novamente, para enaltecer a figura masculina, do macho brabo, do brabo. É que não tem como, é que não tem como você colocar, uma menina de 14 anos, dando estrela, e tiro na cara de todo mundo, que cresceu em cativeiro. Então, é retratado dessa forma, por isso que é bom. Perfeitamente, galera, eu quero saber a opinião de vocês, sobre este segundo episódio, de The Last of Us, é muito importante, muito obrigado, por você chegarem até aqui, dá um triple C, se inscreve no canal, para ficar legal, e até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri